O que já era bom ficou ainda melhor. Mais benefícios, mais vantagens. Eu estou falando da Fábrica Academia. Se é qualidade de vida o que você procura, aqui você encontra isso e muito mais, né Clayton? É isso mesmo, Ailton. Trouxemos pra cá, pra Fábrica Academia, o que há de mais moderno no mercado de fitness. Equipamentos de primeira geração. Isso, equipamentos ótimos pra você conseguir o seu resultado, o seu objetivo. E olha, esse piso especial, em piso térmico mais aconchegante e confortável para a prática esportiva. E com uma promoção, olha, pra você ficar em forma, qualidade de vida, menos de R$ 3,00 por dia, né Clayton? É isso mesmo. E além da musculação, temos também nossas aulas de ginástica, bike indoor, todas as aulas de luta. E é isso aí, estamos aguardando você. E com profissionais altamente capacitados pra atender você. Aqui na Braz de Pina? Número 509. Telefone? 4738-5488. Se é bem-estar e qualidade de vida que você procura, vem pra cá!